Irmãos, vamos abrir o texto de Romanos, Romanos capítulo 8, versos 14 a 17, Romanos 8, 14 a 17 A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã é um tanto quanto doutrinária, mas é uma palavra que tem uma aplicação direta na nossa vida, no nosso dia a dia, como toda palavra do Senhor tem que ser, mas vamos ler em conjunto esse texto, são quatro versos, versos 14 a 17 de Romanos 8, vamos ler, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, quando olhamos para os nossos dias, e quando eu digo nossos dias, eu digo muitos dias, muitos anos, os anos, poucos anos passados, A sensação da palavra que vem à mente, a respeito desses anos, olhando para a sociedade, olhando para o contexto que a gente vive, a palavra que vem à mente é desamparo. A gente olha para a vida das crianças, em geral, no mundo, e a gente qualifica a palavra desamparo. A gente olha para a saúde pública, e a gente qualifica como desamparo. A gente olha para a situação de segurança do mundo, segurança das nações, e a gente classifica como desamparo. A gente olha para a vida, muitas vezes, das famílias mesmo, da unidade mais celular, mais individual, mais privada. E, às vezes, a gente tem a sensação de um desamparo. Portanto, quando olhamos o contexto que a gente vive, e nos sentimos desamparados, precisamos olhar para a vida com uma lente, que nos dê a real perspectiva do que acontece, do que está acontecendo, ou por que as coisas acontecem desse jeito. E é impossível nós olharmos para a vida, simplesmente, a partir da perspectiva social, sociológica, humana, e desconsiderarmos a perspectiva espiritual. E é nesse sentido que eu queria trazer à nossa memória uma sequência de eventos espirituais que definem muito bem o contexto que a gente se encontra, e aplicam muito bem a palavra dessa manhã sobre a qual queremos meditar. quando pensamos em mundo, olhamos o mundo, e percebemos que existe aquilo que a teologia chama de graça comum. A graça comum é essa graça de Deus que permite ao homem usufruir da vida, se alimentar, estudar, desenvolver a cultura, viajar no espaço, montar carros, criar, inventar, se relacionar. Isso chama-se graça comum. Mas existe algo que é especial nesse mundo. E esse algo especial chama-se graça especial, ou graça salvadora. E ela diferencia-se da graça comum, porque ela, na verdade, é a representante da ação direta de Deus no mundo. E que ação é essa de Deus no mundo? Quando olhamos para o mundo, mais uma vez, nós percebemos que o mundo, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. A Bíblia nos diz que todas as coisas, todas as pessoas pecaram, todas as pessoas carecem da glória de Deus. Ou seja, o mundo está perdido, o mundo está afundado em delitos e pecados. Quando Paulo escreve aos romanos e aos efésios, ele fala da situação da depravação do mundo. Ele fala da situação da depravação das nossas vidas. Ele diz explicitamente que nós éramos filhos da ira. Ele diz explicitamente que nós éramos inimigos de Deus. E quando lemos o texto, vemos que Deus, na sua grande misericórdia, traçou um plano para nós. E eu queria, então, resgatar esse texto que está em Efésios, no capítulo 1, que é considerada a maior oração da Bíblia. A maior oração escrita na Bíblia. Efésios, capítulo 1, dos versos 13 a 14, diz o seguinte, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou bondade da sua vontade, para a louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvisteis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o santo espírito da promessa, o qual é o penhor ou garantia, da nossa herança, até o resgate, da sua propriedade, em louvor de sua glória, o texto continua no capítulo 2, dizendo então, que nós estávamos mortos, nos nossos delícios e pecados, e éramos por natureza, filhos da ira, como falei, Paulo repete, em Romanos 3, a ideia de que não há um sequer que faça o bem, portanto irmãos, o estado geral da humanidade, é o estado de depravação total, e diante dessa depravação total, Deus em amor, nos elege, e eu quero falar aqui, de uma coisa rápida, chamada ordem da salvação, que é um conceito teológico, mas que é muito importante, nos lembrarmos, para entendermos o contexto, em que estamos, espiritualmente inseridos, porque, se Deus nos chamou, perdão, nos elegeu, desde a fundação do mundo, que é a primeira coisa, que Deus faz, pelo seu decreto eterno, seu amor e providência eterna, ele elege, aqueles que ele quer eleger, pelo seu amor, pela bondade, da sua vontade, isso é exclusivo de Deus, faz parte de sua providência, e nós chamamos isso, decretos, ora, se Deus elege, ele chama, a isso nós chamamos de, vocação eficaz, através da chamada do evangelho, a chamada que Cristo faz, para você e para mim, Cristo vem para morrer, para resgatar a humanidade, e ele nos chama, para nos entregarmos a ele, para recebermos a ele, só que há um problema, você e eu estávamos mortos, você e eu estávamos, estávamos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos espiritualmente mortos, e o morto não tem como reagir, o morto não tem como fazer, o morto não tem como tomar decisão espiritualmente falando, portanto, Deus, que nos elegeu, e nos chamou eficazmente, ele vai em nossas vidas e nos regenera, e a regeneração é o processo, pelo qual Deus, exclusivamente a partir de sua iniciativa, vai dentro do seu coração, e transforma a sua vida, de morte, ele tira você da morte, para a vida, ele tira você do estado de perdição, para o estado de vida, e esse estado de vida, e nesse estado de vida, você recebe, ao entrar nesse estado de vida, você recebe uma coisa chamada fé, e com a fé, você acredita, que Jesus de fato morreu por você, e quando você acredita, você se converte, e você se arrepende, você se arrepende da vida que você levava, você se arrepende de ignorar a Deus, de ignorar o próximo, você se arrepende e entende, que você era alvo da ira de Deus, e passa agora a ser alvo da graça especial de Deus, e uma vez arrependido, uma vez tendo crido nele, você imediatamente, é justificado, e a palavra justificado, é uma palavra legal, de efeito judicial, é uma palavra que significa, que você não mais, está condenado, você foi declarado livre, você foi declarado sem culpa, pelo mérito de alguém, e esse alguém é Cristo, nós portanto, diz a palavra, somos justificados pela fé, e a fé somente, não há nada que você possa fazer, mas esse é um ato, único de Deus em sua direção, Ele te justifica, pelos méritos do Filho dEle, e quando você crê nisso, e você é justificado, aí você é adotado, e a palavra dessa manhã, é adoção, por isso que eu estou contando toda a história, para a gente entender, para a gente entender, em que ponto a adoção se situa, a adoção, se situa na sequência, da conversão, e da justificação, você quando se converte, e aceita Cristo, você é justificado, e você é adotado, você é inserido, na família de Deus, e uma vez, parte da família de Deus, você vai querer viver, como um filho, que agrada o pai, viver uma vida santa, e a esse processo, chamamos santificação, é um processo, onde a cada dia, você procura viver, de acordo com a vontade, do seu pai, fazendo a vontade, do seu pai, e nesse processo, de santificação, você perseverará, até o final, você não cairá, da sua fé, porque, aquele que é salvo, aquele que recebe, a justificação, jamais perde, essa justificação, porque essa justificação, não é mérito dele, é mérito de Cristo, e Cristo, coloca ela na pessoa, imputa ela a pessoa, e não há quem possa tirar, então uma vez, numa vida de santificação, você persevera, até o final, até o último dia de vida, até o último segundo, do teu sopro, quando você vai morrer, e quando você morre, e você morto, como justificado, como salvo, você imediatamente, vai à presença de Deus, você está imediatamente, transportado, à presença do Pai, e aguarda o último estágio, dessa ordem, que é a glorificação, você salvo, morreu, foi para a presença de Deus, aguarda o teu corpo, ressurreto, que vai acontecer, quando você, ressuscitar, e estiver, eternamente com Cristo, é uma sequência, irmãos, de eventos, espirituais, que precisamos entender, para perceber, onde a adoção, se insere, e quais são os benefícios, da adoção, na sua, e na minha vida, a confissão de fé, de Westminster, que é a nossa, que é um dos símbolos, da nossa fé, e nós temos falado isso, com muita frequência, aqui do público, ela trata, desse assunto, de adoção, no capítulo, no capítulo 12, e ela diz o seguinte, a todos, a todos os que são justificados, lembrem-se, fé, depois da fé, eu vim a justificação, eu sou justificado, a todos os que são justificados, Deus se digna, fazer participantes, da graça da adoção, em, e por, seu único, filho Jesus Cristo, por essa graça, eles, ou seja, nós, são recebidos, no número, e gozam, a liberdade, e privilégio, dos filhos de Deus, tem sobre si, o nome dele, recebe o espírito, de adoção, tem acesso, com ousadia, ao trono da graça, e são habilitados, a aclamar, Abba Pai, são tratados, com piedade, protegidos, providos, e corrigidos, por ele, como por um pai, nunca, porém, abandonados, mas, selados, para o dia, da redenção, e recebem, as promessas, como herdeiros, da eterna, salvação, irmãos, nós, desfrutamos, da adoção, nós, desfrutamos, de uma série, de bênçãos, advindas, da adoção, um dos grandes, professores, da universidade, teológica, de Princeton, no século XIX, o nome dele é, Alexander Rod, ele foi um grande, teólogo, e ele escreveu, um comentário, sobre, a confissão de fé, e ele diz o seguinte, que a adoção, ela se manifesta, depois de que nós termos mudado, a nossa relação com Deus, e depois de nós termos mudado, a nossa natureza interior, a nossa relação com Deus, é mudada, porque, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos, por natureza, separados, de Deus, e a nossa natureza, perdão, e a nossa condição, de relação com Deus, é mudada, no momento, em que nós cremos, no momento, em que a fé, atinge o nosso coração, nós deixamos, de ser pessoas, condenadas, e passamos a ser, pessoas, absorvidas, pessoas, que são consideradas, justas, não por nossos méritos, mas pelos, pelos méritos, de Cristo, Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, diz que, justificados, pela, pois, mediante a fé, nós temos, paz com Deus, então, a justificação, irmãos, traz a paz, mas, também, acontece, em nosso coração, a mudança, da natureza, nós somos, nós saímos, daquela vida, de corrupção, para uma vida, onde eu vou buscar, ser santo, onde a santificação, é colocada, sobre mim, e é, e é, e é, aberto, um caminho, para que eu, caminhe por ele, caminhe, para me santificar, então, eu saio, de uma situação, de, estado moral, deplorável, para uma situação, onde eu estou, regenerado, onde eu estou, sendo transformado, na minha nova vida, onde eu estou, experimentando, num novo viver, Paulo escreve, e diz, ele nos deu vida, estando nós, mortos, nos nossos delitos, e pecados, Jesus disse, aos seus discípulos, em verdade, em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou, da morte, para a vida, irmãos, a adoção, ela é desfrutada, depois então, que, nós somos regenerados, e somos, justificados, vocês se lembram, do texto de João, onde João escreve, dizendo, mas a todos quantos, o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos, filhos de Deus, ora, nós recebemos, a palavra lambano, é receber, aqui dentro, ter fé, crer, a todos quantos, o receberam, a todos quantos, creram nele, ele, Deus, deu-lhes o poder, de serem feitos, filhos, a saber, os que creem, no seu nome, e ele diz mais, e esses não nasceram, da vontade, do homem, mas de Deus, não nasceram, da vontade da carne, nem do sangue, eles nasceram, de Deus, meu irmão, minha irmã, nós, quando adotados, por termos, crido, no Cristo, Salvador, adotados, nós, nós, esse processo, foi um processo de Deus, esse processo, foi um processo, que Deus iniciou, e Deus, há de terminar, é um processo, que Deus opera, e isso, traz uma tranquilidade, irmãos, sabem porquê? Porque eu não preciso, ficar agoniado, achando, que as coisas, que eu faço, vão, me levar, para a condenação, eterna, percebam, eu preciso, viver uma vida santa, porque, Deus deseja, que vivemos, uma vida santa, porque, a vida santa, é um fruto, daquele que crê, em Jesus Cristo, mas, o fato, de eu errar, o fato, de eu pecar, não vai me levar, para o inferno, não vai me levar, para a condenação, eterna, então, eu não preciso, depositar, minha confiança, naquilo que eu faço, eu deposito, a minha confiança, naquele, que me fez, nascer, por sua vontade, própria, eu deposito, a minha confiança, naquele, que me, elegeu, antes da fundação, do mundo, daquele que, trabalhou, no meu coração, e me trouxe, da morte, para a vida, vida, portanto, a desfrutar, dessa filiação, é desfrutar, da presença, de um Deus, que opera em nós, o querer e o realizar, irmãos, lá em 1 João, a epístola, de 1 João, a primeira delas, de João, no capítulo 3, verso 1, diz assim, Vê de que grande amor, nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos, chamados filhos de Deus, ser chamado, filho de Deus, é resultado, do amor do Pai, ser chamado, filho de Deus, é resultado, do amor, daquele que conheceu você, antes de você existir, aquele que chamou você, antes de você existir, aquele que justificou você, e aquele que vai glorificar você, ser chamado de filho de Deus, é você estar debaixo, de uma tranquilidade, que Deus vai operar, todas as coisas, na sua vida, conforme o conselho, da vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável, ser adotado, ser inserido, na família de Deus, nos traz, tranquilidade, e o texto, de Gálatas, nos dá a pista, para entendermos, porque que, o espírito de escravidão, gera temor, porque o texto, que lemos, primeiro começa dizendo, que todos aqueles, que são, guiados por Deus, guiados pelo espírito de Deus, são filhos de Deus, então, você não anda desamparado, você não anda, sem rumo, você não anda, sem um destino, há o espírito, de Deus, que está, na sua vida, guiando, a sua vida, e testificando, no seu interior, que você, de fato, pertence, à família de Deus, e que Deus, vai te levar, pelo caminho, só que, Paulo faz a diferença, do espírito de escravidão, para o espírito, de adoção, isso ele faz, no verso 14, 13, ele diz, que o espírito, que nós, nós não temos o espírito, de escravidão, para vivermos, atemorizados, por quê? Porque, o espírito de escravidão, ele, ele advém, da natureza, pecaminosa, o homem, é escravo, do pecado, o homem, não consegue, sair, do, redemoinho, do pecado, é mais ou menos, que nem, aquela pessoa, que, vocês já viram, aquelas cenas, dos caiaques, que descem, grandes corredeiras, e os caras, conseguem sair, dali, daquele, redemoinho, por moto próprio, mas, porque são profissionais, mas, a ilustração, que eu quero, eu quero dar, é o seguinte, se alguém, cai naquele buraco, não consegue sair, porque a água, que roda ali, não deixa sair, essa é a ilustração, do pecado, em nossa vida, nós não conseguimos, largar o homem natural, nós, quando eu digo nós, eu estou falando, o homem natural, não consegue, se largar disso, ele é escravo disso, porque a lei, o condena a morte, a lei diz, olha, você errou, e você tem que morrer, você pecou, e você vai morrer, então, o homem está preso, e não consegue fazer nada, para sair, o que acontece, Deus vai e resgata, e pinça o homem, por isso, que é importante, percebermos, que, não está em nós, um espírito, de escravidão, mas, um espírito, de adoção, Deus pinça você, desse problema, e traz você, para um lugar firme, traz você, para uma vida, de firmeza, uma vida, que tem, chão, não é uma vida, sem chão, quantas vezes, a gente ouve, a pessoa, que convive com a gente, passa por um problema, e diz assim, o meu chão saiu, meu chão saiu, saiu debaixo dos meus pés, perdi o chão, perdi a referência, Deus, não deixa você, sem chão, porque você, faz parte, da família dele, porque ele, é o seu pai, amoroso, porque ele, será o nosso pai, diz lá, em 2 Coríntios 16, e nós seremos os seus filhos, irmãos, o John Murray, foi um comentarista, desse texto, ele diz que, o Espírito de Deus, ele opera em nós, trazendo tanta confiança, e trazendo, tanto amor, ao pai, que nos permite, nos conduz, ao clamor, papai, você consegue, clamar papai, ou seja, aba, aba, é uma palavra, ciríaca, ou caldeia, que quer dar a ideia, de papai, ou paizinho, era a forma carinhosa, como, é, interessante, que ele comenta isso, diz que, nesse momento, é tomado, de tal grande emoção, que ele repete a palavra, ele usa a palavra, aba, que é uma palavra, ciríaca, e a palavra, pai, escrita no grego, a palavra, aba, ela dá a ideia, de um paizinho, próximo, e, essa repetição, aba, pai, traz a ideia, da intensidade, dessa confiança, que devemos ter no Senhor, nós não estamos, desamparados, nós não estamos, largados, a esmo, nós não estamos, sem rumo, o verso 15, diz, porque não recebestes, o espírito, de escravidão, para viver, desatemorizados, irmão, sem Cristo, sem Cristo, as pessoas, são escravas, do pecado, escrava, de sua natureza, pecaminosa, elas estão, mortas, elas estão, presas na morte, e elas não conseguem sair, mas, com Cristo, debaixo do espírito, de adoção, a situação muda, porque aí, a gente pode chamar, Deus, para lutar, as nossas causas, para nos ajudar, contra a tentação, podemos exclamar, pai, me ajuda, como é bom, como é bom, a gente poder chamar, papai, não é? Assim, eu tive o privilégio, e ainda tenho, de ter o meu pai comigo, e creio que muitos tiveram, alguns não, alguns não experimentaram disso, mas se há uma coisa, profundamente forte, para uma criança, é poder chamar, papai, papai, me dá colo, papai, me ouve, papai, está doendo, papai, eu estou com medo, papai, me pega no seu braço, papai, me protege, irmãos, sermos adotados, nos dá, essa condição, de clamarmos, ao nosso Deus, e chamarmos ele, de papai, e dizer a ele, papai, me ajuda, papai, me ampara, papai, me protege, papai, me dá sabedoria, papai, me dá entendimento, me dá condições, de eu tomar a decisão direito aqui, papai, me livra do caminho errado, papai, me ajuda, eu estou, eu estou, eu estou ansioso, papai, suando o meu coração, eu estou angustiado, papai, eu estou com medo, papai, cura a minha doença, eu estou doente, irmãos, o benefício da adoção, é algo que precisa motivar, a nossa leitura da vida, quando olhamos para a vida, com os olhos da sociedade, lemos desamparo, mas quando olhamos para a vida, com os olhos espirituais, lemos adoção, não desamparo, lemos amparo, lemos proteção, lemos graça maravilhosa, lemos misericórdia, lemos amor, seria tão simples, tão mais simples, se todas as vezes, nós conseguíssemos ler a vida, com os olhos da adoção, e pudéssemos assim, ter uma vida, emocionalmente saudável, equilibrada, tranquila, porque o segredo, está nisso, não estamos, desamparados, vamos orar, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque não estamos, desamparados, porque estamos, protegidos e guardados, no Senhor, nós te agradecemos, porque, os nossos dias, estão no Senhor, as nossas conquistas, estão no Senhor, as nossas preocupações, estão no Senhor, as nossas dificuldades, estão no Senhor, Deus, muito obrigado, por essa palavra, que nos traz a confiança, que possamos, crescer em confiança, que possamos crescer, ó Deus, em comunhão, na Tua família, e chamando o Senhor, de Papai, que o Senhor nos ajude, opere em nós, e fortaleça a nossa fé, pois oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o nosso Salvador, Amém.